Se você assistiu o seriado de Eu Patroa e as Crianças, deve ter percebido uma grande diferença. A substituição de Claire, entre a primeira e a segunda temporada. Fique conosco e descubra o motivo da troca repentina de Dias Leicol. A atriz que interpretava Claire, a filha do meio, dos Caius, durante a primeira temporada, era Dias Leicol. A jovem foi substituída pela atriz Jennifer Freeman. Porque sua mãe não aprovou a história, que dava início à segunda temporada, em que Claire encontra sua amiga Charmaine grávida. E como havia uma grande diferença entre as atrizes, a produção encontrou uma forma bem engraçada para disfarçar a mudança. O que não colaria com as crianças dos dias de hoje. Olha para mim, sou careca, mas não reclamo. Cadê a Claire? Ela ainda não desceu. Cadê a Claire? Ela é desertora. Isso é ridículo. Claire. O que foi? O que está diferente em você? O que você está falando, pai? Eu só coloquei o meu cabelo para trás. Seja lá o que for, parece uma nova pessoa. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal para ficar ligado nos próximos. Não esqueça de deixar seu like e ativar as notificações.